Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, conforme eu prometi em alguns vídeos, vou falar sobre inversão de acordes, beleza? Vamos dar uma olhada um pouco aí nisso. Já é uma aula que tem dentro do curso, mas eu decidi aqui gravar um conteúdo específico para o YouTube para ajudar você que ainda não é aluno, não se tornou aluno do curso, ok? Vamos lá então? Bom, o que a gente precisa entender sobre inversões de acordes, tá? A gente vai pegar aqui, só com a mão direita, o C maior, beleza? Então, isso aqui é um C maior na posição fundamental. Por que é fundamental? Porque ele parte da tônica, ok? Então, o acorde, você que estudou um pouquinho sabe que o acorde é formado por tônica, terça e quinta, certo? Então, quando o acorde começa pela tônica, ele está na sua posição fundamental, beleza? E aí, antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, né? E eu vou pedir para você também colocar aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Quero te conhecer melhor, tá? Vamos lá então? Então, essa é a posição fundamental, ok? Se eu pegar o acorde de Dó, tirar o Dó daqui e jogar para cá, tá? A gente vai ter esse acorde aqui, que é o Dó com baixo em Mi. O que é o Dó com baixo em Mi? É o Dó na primeira inversão, tá? Então, é quando você pega as mesmas notas do acorde, você tira a tônica e joga para a ponta aqui, ó. Dó com Mi. Beleza? Fica aqui. Se eu pegar agora e tirar o Mi daqui e jogar aqui, a gente vai ter Dó com Sol, tá? Então, a gente tem Dó, Dó com Mi, Dó com Sol, ok? Até aqui. Só que muitas pessoas se confundem, porque até aqui parece fácil. As pessoas se confundem muito. Se o acorde invertido é só quando ele é tocado nessa forma, ok? Então, você está tocando uma música. Você vê Dó com baixo em Mi. E agora, o que eu faço? Normalmente, tá? Eu falo para as pessoas tocarem um acorde assim, tá? Então, você vai ver minha mão esquerda que eu tiro a nota do meio, tá? Para não embolar. Porque, se caso eu venha para a região grave, não embola o som, tá? Então, Dó com Mi, ok? Eu peguei a mesma coisa que está aqui na minha mão direita, joguei para a esquerda e tirei a nota do meio. Deu esse resultado, ok? Dó com Sol. Aqui, tá? Então, Dó. Dó com Mi. Dó com Sol. Ok? Isso aqui é o comecinho do entendimento sobre inversão de acordes. Mas existe só esta forma de se fazer acordes invertidos? Não, tá? Por quê? Porque você pode pegar... Eu vou tocar aqui. Vamos ver se vai aparecer. Tá lá. O próprio programa aqui, que é automático, já entendeu que estou tocando um Dó com Mi. O que eu fiz? Quando você está olhando ali a cifra, está ali a letra C, barra, letra E. Dó, barra, Mi. Tá? A primeira letra, a primeira cifra que aparece antes da barra é a mão direita. É o acorde. Tá? Então, isso aqui vai um pouco de leitura de cifra. Quando você vê qualquer acorde com baixo diferente e tal, tá? Você vai sempre interpretar assim. O primeiro acorde, a primeira cifra antes da barra é a mão direita. É o acorde da mão direita. Tá? A cifra depois da barra é só o baixo. Você pode fazer aqui. Tá? Você pode fazer só uma nota. Vai ver que vai dar. Dó com Mi. Tá vendo? Beleza? Se eu fizer aqui, também vai dar. Então, literalmente esse entendimento. Que você apenas, tá? Pra facilitar a tua vida, inclusive, você não precisa inverter o acorde todo. Você pode seguir exatamente a escrita do acorde. Tá? Dó com baixo em Mi. Pegou? Tá? Vamos pegar aqui, ó. Sol com baixo em Si. Ok? Vamos pegar um mais difícil. Lá com baixo em Dó sustenido. Ok? Então, nós temos a inversão literal do acorde. Tá? Ó. Sol. Sol com baixo em Si. Sol com baixo em Ré. E nós também temos apenas aquela inversão simplificada, né? Que a gente lê nas cifras, ó. Sol. Sol com baixo em Si. Sol com baixo em Ré. Tá bom? Então, aqui eu vou tentar ser bem claro aqui pra não ficar dúvida. Ok? Então, você tem essas duas formas. William, qual é mais importante eu saber fazer? Todas. Todas, tá? Porque, principalmente quem é aluno do curso, vai estudar encadeamento de acordes. Encadeamento é quando eu... Você vê que a gente acaba não movimentando muito a mão, tá? Isso aqui são encadeamentos, tá? E aí, quando você vai trabalhar encadeamento, você tem que dominar todas as inversões. Sejam elas inversões literais, né? Como essas inversões só de leitura, né? Que eu tô falando aqui, tá vendo? Beleza? Então, você precisa estudar e dominar isso, tá? Que é, inclusive, um assunto que eu trato no curso. Eu converso muito com o pessoal, entendeu? Quem é aluno do curso que tiver assistido esse vídeo, vai poder confirmar que eu tô sempre batendo em cima dessa tecla. Que é necessário entender plenamente esse assunto. Por quê? Vamos lá. A gente tem aqui duas formas de fazer acordes. Na verdade, temos mais, né? Mas, duas formas principais, tá? Os acordes na posição fechada. Beleza? O que é a posição fechada, William? É, quando eu começo a minha mão direita pela tônica, ó. Dó, mi, sol. E aí, o meu baixo da mão esquerda tem que seguir a mesma ideia, tá? Então, eu faço dó, sol. Ok? Posição fechada. E a posição aberta é o famoso oitavado que vocês falam. Tá? É aqui. Então, eu pego aqui o oitavo, tá? Pode ser aqui. Posso pôr aqui o que você quiser. Ou não. Oitavo. E agora vem a sacada. Aí você vai falar, então você vai fazer um dó com mi na mão direita? Não. Eu vou partir o meu acorde da terça. Que por incrível que pareça, né? Se eu tirar a mão esquerda, que é um dó com mi, tá? Só que você não chama essa mão direita de dó com mi. Entendeu? É só uma abertura. Tá? Poderia ser aqui. Poderia ser aqui, ó. Entendeu? Porque inversão tem que ter o baixo. Invertido. Tá vendo? Eu mudei aqui, ó. A minha mão direita, ó. Você viu? Eu fiz o primeiro dó com mi aqui, né? Dó com mi, né? Se eu inverter aqui e manter o mi aqui, continua sendo dó com mi. Beleza? Ó. Também. Olha na tela. Se eu fizer aqui, é dó com sol. Beleza? Se eu tocar o sol aqui, permanece dó com sol. Se eu pegar agora a mão esquerda e jogar no mi, ó. Olha o que que aconteceu. Virou dó com mi. Sabe por quê? Porque isso, isso e isso continua sendo dó maior, tá? O que que vai mudar? Minha mão esquerda. Então, inversão, guardem isso, tá? Tem que ter o baixo. A mão esquerda tem que estar, tá? No baixo da inversão, tá? Então, isso não é inversão. Isso é abertura, tá? Ou, como alguns dizem, voicing, né? Tanto faz, tá? São vozes, ó. Tá vendo? Tudo é dó. Tá vendo, ó? Dó, dó, dó. Beleza? Pode ver na tela aí. Beleza? Pra se tornar uma inversão, um dó com mi, por exemplo, obrigatoriamente eu tenho que usar o mi na mão esquerda, tá? Então, ó. Dó com mi. Beleza? Dó com mi. Dó com mi. Tá bom? Então, assim, deixar isso bem claro pra vocês, tá? Porque vocês precisam começar a olhar o acorde como um todo. Não mãos separadas, entendeu? Eu já vi um erro berrante, tá? Aqui na internet. E até aqui no canal mesmo. Eu já coloquei imagem pra testar vocês e muita gente errou. Eu fiz isso. Presta atenção. E fiz isso, ó. E perguntei qual era o nome do acorde. Sabe o que é que falaram? Ré com baixo em si. Não tem ré com baixo em si, gente. Isso aqui é um si menor com sétima. Por quê? Olha a construção do acorde, ó. Eu vou só mudar a minha mão pra vocês verem o que acontece, ó. Agora não tem mais ré com baixo em si aqui. É um si menor, ó. Tá vendo, ó? Tá? Então, qual que é o meu conselho pra você, estudante de teclado? Olhe o acorde como um todo, tá? Então você vai pegar e vai olhar. Tônica. Beleza, ó. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Olha. Tônica. E tônica. Então é si. Beleza? Ré. Do si ele é o quê? Terça menor. Fá sustenido do si é o quê? Quinta, tá? Lá do si é sétima. Então, si menor com sétima. Tá bom? Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra elucidar pra vocês, porque eu vejo muito esses erros na internet. E às vezes eu comento e tem gente que ainda diz que eu tô errado, não sei o que eu tô falando, entendeu? Que eu tô falando abobrinha, não sei o quê. Porque, principalmente no Facebook, né? Então, assim, é complicado, gente. E aí eu tô vindo aqui trazer esse vídeo pra vocês pra poder ajudar. Então, quando você estiver tocando um louvor, qualquer que seja, mesmo que o acorde que apareça não seja um acorde invertido. Por quê? O acorde invertido é quando tem notas do acorde, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Dó, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol, beleza? William, e quando não tem nota do acorde? Acontece, né? Acontece aqui também, né? Então, aqui, normalmente, a gente vai ver escrito lá, né? Dó com baixo em Ré, tá? Aqui o programa aqui ele não vai conseguir ler, não. Deixa eu ver se eu toco de algum jeito que ele consiga ler. Não, não vai ler. Tá? Mas aqui, ó, você vai interpretar assim, ó. Dó, barra, baixo em Ré. Pode ser aqui, tá? Eu costumo fazer assim. Mas pode ser assim. Vou dar um outro exemplo. Sol com baixo em Fá. O que você vai fazer? Sol com o baixo em Fá. Beleza? Tá? Deixa eu ver que acorde mais... Tem... O Mi, Mi com baixo em Si, por exemplo. Aqui já é inversão. Tá vendo? Então, começa a fazer esse exercício, tá? Começa a pegar e tenta identificar esses acordes e tenta tocar eles. Também, quando você vê um acorde, tenta descobrir que acorde que é. Entendeu? Mas não vai falar Mi, é Sol com Mi, né? Gente do céu, né? Sol com Mi. Isso aqui é Mi menor com sétima, né? Ó. Tá vendo? Tudo é uma questão de perspectiva. Eu falei Sol com Mi. Você enxergou Sol com Mi, beleza? Agora, eu tirei minha mão esquerda e fiz Mi menor com sétima aqui. O mesmo acorde, ó. Tá vendo? Tudo é uma questão de como você enxerga as coisas, tá? Beleza? Então, não é Sol com Mi porque o Sol não tem Mi, né? Então, ele é menor com sétima, tá? Até o próprio Dó com o Dó com baixo em Ré aqui, né? Na verdade, é um Ré-Sus, né? Entendeu? Mas a gente costuma escrever, né? Dó com baixo em Ré, Fá com baixo em Sol, né? Pra designar acordes sus, né? Sus de suspenso, tá? Isso aí vai ficar pra um outro dia, tá bom? Bom, eu acho que é isso, tá? Não tem muito o que ficar enrolando aqui, falando, tá? Não esqueça aí que o link do curso tá na descrição, tá bom? E deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa aula aí. E também sugestão de outros assuntos aí pra gente tá gravando, beleza? Fora os tutoriais de música aí que eu tô com uma lista aí de mais de 50 pra fazer agora. Graças aí às sugestões de vocês, tá bom? Um abraço pra todos vocês, tá? Fiquem com Deus e vejo vocês lá no curso, tá? Pra ser meus alunos e receber suporte diretamente comigo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!